Priscila, há possibilidade de um pacto nacional neste momento no Brasil? Não, e é bom não ter, porque o da Espanha foi depois de 40 anos de franquismo, antes uma guerra civil, 1936, 1939, tenebrosa, terrível e tal, e depois o longa ditadura franquista durante quatro décadas. O Adolfo Soares, primeiro-ministro, está fazendo uma transição, portanto, entre o franquismo e um regime democrático, com êxito, numa situação, portanto, num longo período autoritário. Nós, graças a Deus, não estamos vivendo em nenhum país autoritário. Nós vivemos com uma Constituição que tem seus defeitos, mas é a melhor da história do Brasil, Constituição de 1988. O que se vive agora é um problema que afeta a estrutura de Estado. Então, quando a presidente propõe, eu até anotei, Pacto Nacional contra a Corrupção, no começo do ano, em janeiro é piada, ela é uma piadista, ela podia trabalhar num programa humorístico, numa chanchada com o Grande Otelo, Oscarito, do passado, ou num programa agora desse, da televisão, de humor, que a gente não consegue rir, mas é chamado de humor. Então, a questão toda é uma enorme bobagem do que ela disse, para ser muito claro e sincero. A grande questão é que vive-se uma crise ética. A questão que se coloca é o seguinte, há um governo que cometeu crimes de responsabilidade, como é que você pode fazer um pacto com um governo que tenha acusações de tantos crimes? Vire, por exemplo, Celso de Mello, quando usou o conceito, decano da Suprema Corte, projeto criminoso de poder. Você não pode associar uma coisa à outra. Não há condições de ter pacto, acordo com o governo que tem como base a corrupção, a destruição da República Brasileira. Se for num outro governo, pode até ser, com o Michel Temer, aí se constrói uma grande união nacional, como foi feito com o governo Itamar Franco, em 92, excetuando o PT e o Antônio Carlos Magalhães, que eram contra o governo, que abriu condições do governo Itamar, no seu governo, fazer uma coisa ousadíssima, que mudou a história do Brasil, o Plano Real. Obrigado. Obrigado. Obrigado.